Agora você confere o coquetel que acontece na House Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Luciana, que hoje recebe a fundadora da Oasis e convidados. Sim, a gente tá aqui nesse coquetel super delícia, com presença ilustre, Lelinha Gentil e também Aline Marques, fundadora da Oasis Resort, que tá enaltecendo o nosso evento de hoje, junto com Hannah, que tá aqui enaltecendo o nosso evento, que é o lançamento da coleção de final de ano da Oasis. Lelinha, a coleção está incrível, linda de viver, com uma energia incrível. Os dourados, os brancos, os pratas, uma atmosfera incrível. Com Aline Marques, fundadora da Oasis Resort Wear. Querido, um prazer tê-la hoje na House, trazendo aí todo esse glamour, que a gente entende por que a Oasis é uma marca tão charmosa, tão linda, tão poderosa. Você traz aí uma marca cheia de glamour e, ao mesmo tempo, extremamente descolada. Sim, um prazer é meu. Muito prazer em estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a marca e estar nesse evento tão gostoso que a House preparou pra gente aqui em Ribeirão. A marca foi pensada em uma mulher muito leve, fresca, com essa bossa do mar, por isso, Oasis Resort Wear, pensando nessa viagem dessa mulher e também trazendo ela pra cidade, mas com leveza. Então, é uma mulher que consegue transitar desde a praia, que é onde ela nasceu, até a cidade. Olha isso! Por isso que, então, a gente vê que são roupas leves, sempre trabalhando aí, tecidos... Eu poderia dizer que são tecidos fluídos, é isso? Isso, a nossa maior proposta que nós temos na marca são os fluídos, com certeza. E essa coleção que nós estamos vestindo, que é a coleção de fim de ano, ela vem mais glamourosa, que é o que a estação pede, né? O verão, os eventos, as festas de fim de ano pedem o glamour. A gente gosta de estar, assim, sempre nesse glamour que os eventos pedem, né? Com certeza! E essa coleção, essa primavera-verão, alto-verão, que a gente já tá indo pra final de ano, qual foi a grande tendência que vocês trouxeram nessa coleção? Sem dúvidas, os metalizados, que são... Essa peça que eu tô vestindo, por exemplo, é uma das maiores apostas, que é o alto, né? Da nossa estação de alto-verão, que estão vindo muito fortes, os metalizados, os brilhos, que vêm com tudo. E a gente fala que o nosso vestido, as nossas coleções, elas são feitas pra mulher se sentir ainda mais linda. São peças que valorizam o corpo e as curvas femininas. Com Rana Franco, influenciadora, embaixadora da Oasis Resort Wear em Ribeirão Preto. Querida, primeiro me fala desse convite pra você ser embaixadora da marca aqui em Ribeirão. Eu sou de Santa Catarina, o grupo AMC é de lá. Então, representar essa marca, essas marcas aqui em Ribeirão, pra mim, assim, tá sendo além de uma grande honra. Conta um pouco do meu DNA, da minha história, do gostar da amostra pele, do estilo que a Oasis tem. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, mostrando a A House Mulheres de A a Z. São quatro marcas super legais e diferenciadas. Era a loja que tava faltando em Ribeirão. Que legal! E você tem essa identificação com a marca? Quando você viu a Oasis, foi uma marca que você falou, realmente é minha cara, tem a ver comigo mesmo? Lá no princípio, a Oasis foi uma marca desenvolvida pra começar a ir pra balada, jurere, aquela coisa. Que era a minha vida, foi a minha adolescência. Então, assim, tem tudo a ver comigo. O estilo, o vestido, o gostar desse calor que a gente tem aqui em Ribeirão. Só que sempre com um designer diferenciado, sabe? Que é uma coisa que é de lá, é do sul. São das nossas meninas e estão dominando o mundo. Já tem mais em 34 países. A Oasis tá sendo… Eu até brinco. É a marca do ano. Que legal! E você já escolheu o seu look? Eu vi que tem… Você viu muitos looks, provou vários. Ficou lindo em todos eles. Tem algum preferido? Olha, pra essa virada, a coleção Heaven, que é de Réveillon, tá linda. Acho eu que vou de amarelinho. Por quê? Brincadeiras à parte, mas eu adorei o desenho. Eu vou passar aqui próximo, numa represa. Então, acho que tem bastante a ver com o estilo da marca e o que o Réveillon eu vou ter… O que eu vou ter de Réveillon nesse ano. Com Melissa Alvarez, da Anteus Joia. Essa queridíssima, que veio literalmente a brilhantar esta tarde, esse coquetel aqui na House. Brilhantes, realmente, que trouxeram um brilho todo especial. Melissa, que joias, que coleção linda! Até eu, ó, gente! Tô toda brilhantada, apaixonada pelas suas joias. Lelinha, é um prazer te receber aqui nesse evento, nessa tarde maravilhosa. Com essas roupas lindíssimas, com a minha nova marca Ribeirão Preta de joias. A gente veio pra Ribeirão pra trazer um diferencial com essas peças tradicionais. Gosto muito, acho que você viu. Peças autorais minhas, a maioria. E espero que você curta o evento, goste das joias, brilhe muito. Delícia de menina! Gente, joias lindas, parabéns! Você traz uma coleção linda. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Um valor agregado super bacana, peças acessíveis. Porque a joia é um sonho de consumo, é um desejo de todo mundo, né? Você ter um brilhante desses, gente, todo mundo sonha. E você traz essa joia de uma forma acessível. Conta pra mim, como é que as pessoas te encontram? Onde elas te acham? Eu fico na Galeria de Artes aqui em Ribeirão Preto, na PBA Artes. Ligar, agendar um horário pra ter aquele atendimento exclusivo, gostoso, com vinhozinho, um bolo. Vai ser um prazer atender todos vocês. Porque quando eu montei as joias, eu acho que joia conta uma história. É um casamento, é o nascimento de uma criança, é um momento especial. É pra eternizar o momento. E eu tô aqui pra fazer parte desses momentos. Então, quem precisar, eu tô à disposição. Gente, a minha querida sobrinha amada Milena, que eu encontrei. E eu tô vendo que você já escolheu o seu look. Nós duas, gente. Ó, a roupa da Oásia é assim, é uma roupa fluida. Leve, não é? Olha isso, Milena. Estamos prontas pro ano novo? Estamos. Já que você vai de branco, eu vou de verde. Você escolheu o branco? Sim, escolhi a cor branca pra passar o ano novo. Maravilhosa, gente. Isso é o Oásis. Levez e fluidez. Com Gabi Granata, essa mulher maravilhosa. Que hoje veio conferir de perto essa coleção maravilhosa. Que a House traz o Oásis e outras marcas. O que mais te encantou? Oi! Muito obrigada pelo carinho. Olha, Oásis. Eu já tinha, já vim acompanhando. Eu amo esse olhar da mulher mais praiana, com mais pele, sabe? Com essa leveza. Que a gente aqui de Ribeirão sabe como o clima é. Incrível a coleção. Já garanti as minhas compras pra final de ano. Uso diário também, né? Mas assim, tudo lindíssimo. E pra final de ano? Você falou que já garantiu o seu look. Você já elegeu uma cor? Já sim. Adivinha? Off-white. É minha paixão. Eu sou muito fã de off-white. Eu acho que uma mulher de off-white, ela fica elegante pra qualquer evento, né? Dia, tarde, noite. Então assim, eu escolhi. Com a influenciadora Bela Toniela. Essa queridíssima, toda estilosa, sempre legantérrima. Que hoje veio conferir esse coquetel maravilhoso da House, trazendo o Oásis. Gostou da coleção, Bela? Impecável, muito bom. Tá rodeada de gente bonita, numa loja bonita, com a presença da Aline, né? Isso eu acho que traz mais sofisticação pra gente, né? Com certeza. E a gente hoje, a Aline contou pra gente sobre essa marca que traz essa mulher bonita e elegante. E o que você achou? Ela falou isso. O Oásis é isso. Uma mulher elegante, uma mulher bonita, uma mulher dona de si mesma, né? E a mulher que é dona de si mesma. Essa mulher que tem essa coisa, essa beleza, que começa de dentro pra fora? De dentro pra fora. E a gente vaza de fora pra dentro, né? E a gente tá aqui na House, esperando por você. Venha nos visitar, conhecer essa coleção incrível da Oásis Resort, que tá aqui com a gente. Temos também Tufi Dueck, Colt, a nossa queridíssima Open, coleção incrível de final de ano. Esperando vocês aqui na House Ribeirão, na rua João Penteado, 770, esquina com a São José. Vem pra cá! Tufi Dueck